Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse domingo, um domingo de céu lindo aberto, porém, como vocês estão vendo, olha, um friozinho, um friozinho daquele bem característico da nossa região nessa época. A minha esposa está ali atrás, passeando um pouquinho, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai falar justamente disso hoje, sobre o frio, tá? Eu sei que nem todo mundo tem esse problema e algumas regiões do Brasil não passa por esse período que nós temos aqui no sul, mas é importante a gente comentar porque eu acho que mesmo quem está longe, lá tem algumas dificuldades semelhantes a que nós estamos enfrentando aqui, tá? Então, na época do inverno, vocês sabem aqui em casa, a gente procura de todas as formas imitar o ambiente da casa de vocês, a gente acaba utilizando improvisações, aqui mesmo, nesse local, vocês sabem que aqui em cima, ó, tem um lençol que a gente cobre para tirar o vento da parede, a gente joga um TNT em cima das plantas, justamente para que a gente tenha as mesmas dificuldades que vocês têm em casa. Lá no orquidário a gente já faz um pouco diferente, lá a gente põe plástico em tudo, fecha tudo e mesmo assim, em alguns aspectos, a gente também tem problema, tá? E eu vou comentar com vocês hoje justamente isso, e vamos tentar descobrir qual a melhor forma de evitar esse tipo de coisa, tá? Eu vou começar mostrando, vamos lá, eu vou mostrar uma uma orquídea, tá? Vocês sabem, aqui, ó, nós temos aqui uma orquídea, tá? Bem bonita, tá? Aqui, ó, é um oncidium, tá? Aí, ó, tá vindo haste floral, tá? Bem bonita a planta, só que o que aconteceu? mesmo a gente protegendo, ela pegou frio, eu vou trazer pertinho para vocês verem, olha o que aconteceu com a planta, com o frio, tá? Então, algumas folhas foram mais afetadas do que as outras pelo frio, tá minha gente, ó, isso é frio. A planta, como diz a minha esposa, ela perde cor ou desbota, tá vendo aqui, ó, ela começa a perder cor, ela fica mais tristinha, ela dá a entrada, às vezes, para algum fungo, alguma doença, tá? Então, qual a minha sugestão? Como a planta acontece isso, ela está pedindo para a gente o seguinte, ó, essas partes afetadas, elas acabam sendo uma porta de entrada para algumas doenças, algumas pragas da planta, então, a nossa sugestão, sempre que acontece isso, é que você remova essas partes mais afetadas da planta, corte, pega uma tesourinha esterilizada, vai lá, corta, tá? E você vai ver que a plantinha vai ficar diferente. Então, eu hoje vim trazer para vocês justamente estas dificuldades que nós tivemos aqui, tá? Vocês vão ver, tá? A gente tem outras plantas aqui, eu vou mudar um pouquinho a posição, eu vou mudar um pouquinho a posição aqui, tá? Só um minutinho, amor. Então, muitas vezes, pessoal, que nem nós, nós tivemos o, esse, esse dia mais frio aqui em Maringá, aconteceu, já tem, tem dez dias, meu amor? Ah, na semana, talvez, será? É, na verdade, assim, no dia do frio, você não percebe o que que aconteceu. A planta não muda muito no dia do frio, mas depois ela vai sentindo, tá? Eu trouxe outras plantas aqui para vocês entenderem esse processo, tá? Eu queria que vocês vissem aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu acho que aqui eu vou ter que trazer a câmera mais próximo, hoje nós vamos se movimentar um pouquinho mais, que eu acho que é importante a gente entender o que acontece com as plantas após o frio. Vocês estão vendo essa planta? Olha, vocês estão notando que aqui ela secou? Olha, vocês estão vendo que tem dois tons a folha? Verde e um tom mais escuro? Essa parte foi atingida pelo frio, ela seca e começa a ter algumas outras pintas nas folhas, olha a parte de trás, vamos olhar aqui, ó, vocês estão vendo, ó, que muda a cor? Então, essa planta foi atingida pelo frio, olha lá, tem folha que enrugou totalmente, ela perdeu toda a característica da planta. Então, a minha sugestão é que todas essas folhas que foram queimadas sejam retiradas, tá? A gente sempre costuma fazer isso para que a planta, vocês viram que algumas plantas, algumas partes não sofreram tanto. Pode ser que ficou mais protegido ou pode ser que o vento canalizou por aqui e ela acabou se dando um pouquinho melhor, tá? Vamos ver outras, ó, eu vou pegar outra planta aqui para vocês verem, tá? Vou mostrar de novo uma orquídea, mesma coisa, ó, vamos lá, vamos dar uma viradinha aqui, assim vocês veem de pertinho. Tá vendo essa planta? Essa planta tem a característica dos bulbos serem mais pintadinhos, manchadinhos, é normal dela. Ela já deu haste, deu haste, é uma planta bonita, mas também algumas folhas sentiram mais, tá vendo? Os bulbos também pintaram bem. Os bulbos pintou mais, amor? Pintou bem mais. É, a Ju tá dizendo o seguinte, que esses bulbos aumentou a quantidade de pinta. Eles têm essa característica de pintar, mas com o inverno, tá caindo as minhas pedrinhas aqui, com o inverno as pintas aumentaram, tá? Mas ela continua uma planta bonita e saudável, ok? Então, por que que eu tô falando a respeito disso? Minha gente, eu acho que a gente falar sobre, deixa eu sentar aqui, mais pertinho aqui, a gente falar sobre inverno é uma coisa interessante. Porque o inverno vem, não vem só para as plantas, vem pra gente também, tá? A gente às vezes esquece que tem períodos do ano que a temperatura muda, que a posição do sol muda, que até mesmo a gente funciona diferente, tá? Aqui na minha cidade a gente às vezes fica até, eu falo pra minha esposa que às vezes tem dia que eu fico até triste. Por quê? Porque você passa na rua, tem um monte de gente pedindo ajuda, pedindo uma cesta básica, gente passando frio, e às vezes a gente esquece disso, que isso acontece rotimeiramente na nossa vida. A gente passa por altos e por baixos, certo? Tem época que a gente tem mais dificuldade. E o cultivo de planta, eu sempre costumo falar isso, ela nos ajuda a entender que a vida, ela muda. Ela tem épocas muito boas, que são a época das flores, porém tem a época do inverno, onde a planta fica mais triste, onde a gente precisa de blusa para se aquecer. A planta precisa de proteção, tá? Então, a ideia que eu vim trazer hoje é justamente essa, é que a gente esteja preparado para os dias das flores, mas que nem a gente esteja preparado para os dias que tiver o inverno, que tem aquele friozinho a mais, que a gente não tem tantas flores no nosso quintal, mas a gente deve estar preparado para isso, tá? Eu vou mostrar uma outra plantinha para vocês verem como o frio age diferentemente no tipo de planta, assim como diferente nas pessoas, tá? Tem gente que sente mais frio, tem gente que sente menos frio. Eu falo o seguinte, que eu sinto muito frio. O frio para mim, ele é mais intenso, então eu procuro me cuidar um pouquinho mais. Minha gente, olha, olha, vamos ver se eu consigo mostrar esta folha. Vocês estão vendo essa folha? Ela secou totalmente. Minha gente, isso foi o frio. Foi o frio. Vocês estão vendo essa folha? Ó, esta coloração diferente vem do inverno. Se vocês olharem na parte da atrás, olha o que vem junto com o frio. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, possivelmente seja já um ataque de algum bichinho, tá? Então, se vocês forem ver a planta, olha lá, ela está mostrando na frente e no verso já está mostrando sinais de que o frio intenso causou alguma coisa além da queimadura, tá? Esse exemplo que eu dou, quando eu falo a respeito disso, eu sempre costumo dizer o seguinte, é igual a ação do sol na gente, tá? Que nem eu sou uma pessoa que tem a pele muito sensível ao sol, tá? Desde jovem eu descobri isso. Eu conto assim, que eu descobri que a pele era muito sensível, foi a primeira vez que eu fui sozinho para a praia, tá? Ou, ou melhor, foi a segunda vez que eu tinha ido para a praia. Eu tinha ido uma vez com a minha família e depois eu fui com alguns amigos. E eu cheguei na praia, tá? Muito jovem, né? Tinha, tinha 18, 19 anos e nós chegamos na praia, a praia linda, cheia de gente e eu desci do carro e fiquei por 15 minutos olhando a praia. Bom, sabe aquele pezinho que nunca viu o sol na vida? Que só anda de meia e sapato? É o meu. Minha gente, foi terrível. Meus pés incharam, ficaram igual pão. Sabe pão quando você prepara, enrola e deixa ele lá, ele cresce? Meu pé cresceu, inchou. Três dias, minha gente, eu não podia sair de casa porque eu se... Bom, quase que eu estrago a minha praia. Quase, muito pouco, tá? Então, na planta é a mesma coisa. Se o frio é muito intenso ou se o sol é muito intenso, causa algum dano, tá? E olha, minha gente, por incrível que pareça, uma queimadura de sol pode virar uma ferida mais grave. Pode se tornar uma dificuldade pra gente. Pode dar abertura pra alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa fazer mal pra gente e faz pra planta também. Então, qual é a nossa dica? É que vocês, quando vocês observarem que, após o frio, aconteceram alguns eventos, certo? Muitas vezes, que nem lá no orquidário, foi interessante. Tem um lote de plantas que queimou. E era um lote de antúrio. Aí a minha esposa falou, amor, queimou todas as plantas dali. O que que aconteceu? Aí eu fui lá olhar. E na minha estufa, justamente do lado que vem o vento frio, porque tem um lado que vem o vento frio, tá? Normalmente, aqui na nossa região, ele vem aqui do lado sul. Ou seja, lá do polo sul sobe a massa de ar e vem aquele vento gelado. Pois, muito bem. Lá no orquidário tinha uma fresta. Minha gente, desse tamanho, um buraquinho assim. O vento batia no meu paredão de plástico de 20 metros por 4 metros de altura. E ali correu um ventinho que passou pelo meio daqueles antúrios, queimou todas as plantas. Foram 10 ou 12 plantas que queimaram. E em um outro local também aconteceu a mesma coisa. O que que tinha? Tinham dois furos, pequenos assim, tá? Dois buracos. No plástico, aconteceu a mesma coisa. O vento vinha, passava por aquele buraco, batia nas plantas e queimaram. Quem mora em prédio, já viu isso? Aquele dia que tá um ventinho gostoso, você fecha a janela, deixa só uma frestinha assim. O vento corre por ali, que é uma beleza. Foi a mesma coisa que aconteceu. Esta outra planta, minha gente, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esta planta aqui, ó, o frio pra ela já causou uma coisa um pouquinho diferente. Esta planta, ela é bem arrochada. Ela perdeu cor. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo essa coloração? Foi o frio. Pegou o frio e olha lá, ó. Olha as folhas secas. Onde o vento bateu mais intenso, que ela sentiu mais o frio, ela secou as folhas. E aí vai acontecer com outras plantas também. Então, qual é a nossa dica? A nossa dica é o seguinte. Procure, deixa eu mudar a nossa posição de novo aqui. Vamos ver se eu consigo me focar novamente. Procure cultivar as suas plantas num local que você não receba o vento, tá? Mesmo quem mora em regiões quentes sabe que o vento dificulta o cultivo. Não é só o vento frio. O vento do dia a dia também, se você cultiva plantas onde corre muito vento, onde é quente, o que o vento vai fazer? A mesma coisa que o vento frio faz na planta, o vento vai fazer na planta onde é quente. Ele vai retirar a umidade. Aqui ele não retira a umidade, ele congela a umidade. Ele congela, mata a planta por dentro. Lá onde é quente, o vento vai retirar a umidade. Então você fala assim, pô, mas eu reguei minha planta agora há pouquinho. Mas o vento foi lá, retirou a umidade. Então você vai ter dificuldade com o vento também. Então sempre a gente pede para que o cultivo de plantas não sejam cultivados onde corre muito vento. Lógico, tem planta que aguenta vento. Tem planta que ama estar ao vento. Mas normalmente as nossas folhagens, as nossas orquídeas não gostam de vento. Bom, eu acho que quando a gente começa a observar isso, a gente aprende exatamente isso. Que na vida a gente tem que ter atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes. Isso é muito importante. Bom, eu acho que a gente... Ô, meu amor, o que você está fazendo aí atrás, amor? Ela gosta de participar da live, minha gente. Pensando em uma exploração. Aí, olha lá, ela foi lá no vidrinho para todo mundo ver ela lá, ó. Ô, meu amor, você vai ficar aí? Eu vou mudar a câmera aqui. Para ela ficar mais à vontade. Espera aí. Não tem jeito. Eu já mudei a câmera para um lado, já mudei para o outro, para tentar não deixar ela no ar. Mas ela gosta de aparecer. Pensa numa esposa que gosta. Ela pede para mim fazer live, ela não aguenta, ela quer participar. Ô, amor, vem aqui, vem. Bom, pessoal. Então, a dica minha é justamente isso. Que a gente procure observar os detalhes. Às vezes, com pequena correção, na posição, um sombrite, um pedacinho de plástico, a gente consegue proteger as nossas plantas, tá? Então, a dica de hoje é isso. Se você pudesse botar uma jaquetinha em cada planta, igual a Ju ensinou, faz um paninho, protege. Mas, normalmente, normalmente, quem gosta de planta é igual aqui em casa. Tem um monte de planta, mas muita planta. Se for pôr roupinha em todas elas, minha gente vai ter que contratar um monte de costureira, hein? Haja costureira para fazer jaquetinha para planta. Pessoal, eu queria agradecer a todos, tá? Desejar a todos vocês um excelente domingo. Dizer que nós do Orquidário Orquidio Mania estamos sempre fazendo conteúdo, tá? A gente lançou uma novidade que vai ser o Garden Club. Vocês vão gostar muito do Garden Club. E a vantagem do Garden Club é o seguinte. É que lá as informações vão ficar mais organizadas e por mais tempo. Por que que eu tô falando isso? Minha gente, todo mundo sabe que vem o frio. Só que a gente só lembra do frio o dia que o frio chega batendo. No dia anterior que a gente vai fazer isso. Então, a vida da gente é assim. A gente acaba esquecendo das coisas. E com a invenção dessa maravilha, que é esse aparelhinho que tá aí na tua frente, que eu consigo ir na sua casa conversar contigo, as informações ficam mais rápidas ainda. Elas se perdem com muito mais velocidade, tá? Então, a ideia da organização é justamente isso. Pra que a gente consiga de maneira organizada, tá? Compartilhar com vocês coisas a respeito de vários assuntos. Que nem aqui em casa a gente tem experiência, a gente gosta muito de outras plantas. Mas como o nosso canal é de orquídea, a gente fala sobre orquídea, orquideomania, fica difícil a gente compartilhar outras coisas. Eu tenho outras paixões, eu falo, né? Eu gosto muito das samambaias, eu cultivo alguns chifres de veado, que é uma planta, é uma samambaia muito exótica, uma planta bem bacana. E a gente poderia compartilhar esses assuntos em outras horas, que eu acho que todo mundo gosta, uma dicasinha, um aprendizado, umas coisas bacanas. E aí nós vamos poder fazer isso. Por isso que eu estou convidando de novo vocês, tá? A participarem do Garden Club, tá? Vai ser uma coisa bem bacana, vai ser uma coisa bem diferente, tá? E eu tenho certeza que todo mundo que entrar lá, não vai sair mais, tá? Não vai sair, ok? Então fica feito o convite, durante a semana a Ju vai fazer outros convites e vocês vão entender, conhecer e gostar muito da novidade orquídea mania. Pessoal, um ótimo dia a todos, muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Até mais, ótimo domingo. Vamos fechar aqui. Pessoal, um ótimo dia a todos, muito obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês.